Tinha no pescoço só cê garapê E no meu corpo já não sei quem fez Oito passos quero que passar pro space Não vejo que a pé não tá pra cê chover E o bar é tsunami, eu posso fanar Wave, tô fanar Wave E o bar é tsunami, eu posso fanar Hey, tô fanar Wave O que tá bem, já não tremo ninguém Eu não sou quando o nigga aqui tá vivendo Olhar tua bem, não para de olhar game Negue no pain, na chance em também Ok, não papo, já é o beef Rame de mim, mas niggas é um hit Olha o bundão que é que é maravilha Ela fala mal, já não sei bem o que eu fiz E aí, o bicho não põe man Ela sabe bem, lá não tem gang-gang O que eu fiz não é filho, tem que ir pra tua vida E ela dança assim Tinha no pescoço só cê garapê E no meu corpo já não sei quem fez Oito passos quero que passar pro space Não vejo que a pé não tá pra cê chover E o bar é tsunami, eu posso fanar Wave, tô fanar Wave E o bar é tsunami, eu posso fanar Ok, ei, tô fanar Wave O que tá bem, já não tremo ninguém Não tremo Quando o nigga aqui tá vivendo bem Eu não sou quando o nigga, não para de olhar bem E o bar é nova Uh-oh E aí Ais 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 Obrigado.